Boa tarde pessoal Olha aí que paisagem linda Estamos aqui nessa tarde Tarde maravilhosa Passeando aqui no meio do mato É isso aí Aqui pessoal Ó Murici ó Fruta muito gostosa aqui no meio do mato Olha pessoal Realmente pessoal, quando as pessoas não tinham muita condição O pessoal ia para as matas A juntar Murici assim nos matas Em cima dos morros aqui na praia Isso aqui não é muito longe do mar Da praia Olha o pessoal Olha O pessoal ia para Vinha para o mato a juntar Murici Aí vinha para o rapaz ali na Boa Vista Ele levava para a Fortaleza É uma delícia viu pessoal O clube de Murici Muito bom mesmo Muito bom Nós estamos aqui Muito bonito pessoal Uma paisagem dessa viu Aí pessoal Aqui na minha frente Aqui ó Tem uma moita de pau-ferro Essa moita aqui é chamada moita Pau-ferro É uma madeira de mato Que é muito Utilizada aqui na nossa região Antigamente né Que o povo era mais pobre Tinha Fazia muito roçado Aí tirava a madeira para queimar né No fogo de lenha Fazia cerca E muitas outras coisas Até casa também Fazia casa de taipa Pois é pessoal Nós vamos aqui Dar uma volta aqui no mato Ó pessoal Esse daqui ó É almeixa É um pé de almeixa Outro chama como a guabiraba do mato Né mas a gente come também Isso aqui ó Antigamente quando o pessoal criava porco O pessoal comia bastante Os porcos comiam Né caia no chão Os porcos comiam Vou até mostrar Aqui o que tem aqui para vocês Ó Ó Tá vendo Hum Tem um gostinho azedo Mas é muito bom Show de bola E é isso aí pessoal Tá vendo que eu olho para mim Pois é pessoal E essa madeirinha aqui também É tipo É Eu acho que é vara de ubaia O pessoal tira muito essa Aqui outra fruta O pessoal tira muito essa Essa madeirinha aqui Para fazer espeto Para fazer churrasco Show de bola Conta nessa espessoriazinha aqui Muito bom É isso aí pessoal Aí pessoal Eu vou entrar aqui no mato Para você ver aqui ó Como é as coisas de Deus É Quero mostrar para vocês aqui Pessoal Eu achei aqui a moita de mufumba É esse tipo de mato aqui ó Deixa eu mostrar a folha para vocês Ó Tá vendo pessoal É conhecida como mufumba É O cipó de fogo que eu digo É esse tipo de folha aqui ó Tá aqui o cipó Aí Dá um bom estrumo também Ele tá justamente agarrado Juntamente com Com o mufumba Com o mufumba ó Aqui outro pé de mufumba também Eu vou mostrar para vocês aqui A matéria orgânica que tem aqui Aí pessoal Aí o pessoal limpava assim ó Com a mão Aí pegava Aí pegava aqui ó Antigamente pessoal Tinha medo de negócio de escorpião Cobre essas coisas não Vinha mesmo Era natura mesmo ó Olha o tanto ó Essa matéria orgânica aqui pessoal Essa pessoa vinha É pegar ela no mato Para acarrar o buraco E colocar embaixo de Quando for plantar um pé de bananeira Plantar um pé de coqueiro Qualquer planta Fica show Show mesmo viu É uma maravilha É uma benção Hum Muito cheiroso Show de bola E é isso aí pessoal Esse é um pequeno vídeo Nós estamos aqui Gravando aqui Que você possa deixar o seu gostei Se inscrever no canal Compartilhar com seus amigos Aí hoje é isso Nós mostramos É a A vara de Ubaia Que a gente faz espeta Aí para fazer churrasco Também o mufumbo É O cipó de fogo Que a gente usava muito O estrumo A matéria orgânica Quando se compõe Fazia decomposição Aliás A gente usava nos canteiros Para plantar cebola Coentro Pimentão E ficava tudo bom Era uma maravilha né Só matéria orgânica Não tinha nada de adubo Química Essas coisas É uma maravilha Depois eu vou fazer Um canteiro desse lá em casa pessoal Para vocês verem Como é que vai ficar Viu Como é que a gente fazia antigamente E é isso pessoal A gente também mostrou O murici né Que as pessoas antigamente Pegavam Pegavam no terreno Para Vender E é isso aí Uma boa tarde Que Deus abençoe a todos Que Deus abençoe a todos Que Deus abençoe a todos Que Deus abençoe a todos